Música Sou professor Ladapuque, vereador aqui da cidade de Campinas e do Sindicato dos Médicos. E hoje eu vou ter o prazer de coordenar a mesa que nós vamos ter aqui, a mesa não, perdão, a conferência que nós vamos ter com o nosso amigo Paulo Amarante. O tema da mesa é a luta antimanicomial e a despatologização da vida. Eu gostaria de convidar para subir aqui, para apresentar para nós a conferência Luta Antimanicomial e a Despatologização da Vida, o pesquisador da Fiocruz, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e presidente de honra da Associação Brasileira de Saúde Mental, Paulo Amarante. Obrigado, Pedro. Bom dia. É uma honra estar aqui, mais uma vez, na Unicamp, reencontrar tantos conhecidos, conhecidas, amigos, amigas, o Pedro Torinho, que tive a honra de receber uma homenagem da Câmara dos vereadores aqui de Campinas, no ano passado, né? No ano passado. E o convite, o carinho pela Cida e pela Cecília e estar aqui com vocês nesse momento. Eu falei que eu queria... Primeiro, eu não consigo ficar muito sentado, ficar quieto. Eu fiquei quatro meses e pouco internado à força, né? Por força das circunstâncias, então agora eu quero me soltar. Eu vou ficar andando, vou tirar essa bengala daqui, porque... Tira aqui para mim, ela está meio no meu caminho. E também porque eu preciso ver e mexer aqui no controle que já achei, né? Então, assim, quero mais uma vez dizer da minha satisfação de estar aqui, é uma honra para mim, o respeito, a tradição, a credibilidade que tem a Unicamp, de reencontrar tantos amigos, conhecer novos amigos, reencontrar o Robert Taquera e o Bob, já temos intimidade para chamá-lo de Bob, onde ele estava falando para a Gisele aqui, que foi o primeiro convite que ele teve para vir o Brasil, né? Hoje é um participante ativo dos eventos aqui no Brasil, foi quando eu era presidente da Brasmi. Nós o convidamos primeiro para vir ao Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental em São Paulo, que acabou que ele não pôde vir. Depois veio a Manaus, no nosso congresso, e agora no Fórum desse ano em João Pessoa. É uma honra estar aqui, eu acho que é um trabalho, é um grupo que está se constituindo em torno dessa discussão da despatologização da vida, da medicalização, que eu acho que é muito importante. Já internacional. Na semana retrasada, eu tive também a satisfação de lançar um livro na Espanha, uma nova coleção que foi feita na Espanha. Foram lançados cinco livros, eu lancei um livro, que ainda não tem aqui ainda, só trouxe poucos exemplares, inclusive, e nessa coleção havia um livro que me chamou muita atenção, chamado Por Uma Psiquiatria Crítica, que eu também gostei muito, eu recebi ele antes de viajar, assim como o meu, alguns para poder participar, apresentação de livro lá. Não é uma tarde de autógrafo tomando vinho branco com biscoitinho, não. É um evento político, cultural, científico, muito interessante, e cada livro tem um convidado que fala do livro, e depois o autor responde, assim como uma defesa de tese quase, depois abre para o público, e foi muito bom. E esse livro, então, eu convidei também o autor, que é o Alberto Ortiz Lobo, para fazer parte da coleção que nós estamos fazendo na Fiocruz. Daqui a duas semanas, vamos lançar um livro com o Fernando Freitas, cujo título ainda não foi definido, mas, muito provavelmente, é Psiquiatrização e Medicalização da Vida. Vamos lançar o livro do Robert, que é um livro premiado nos Estados Unidos pela Associação de Jornalistas, um livro de investigação científica, de pesquisa, que é o Epidemia de uma Doença, que é um dos livros mais importantes sobre medicalização. Ele já está traduzido, nós fizemos o prefácio, vai sair pela editora Fiocruz, esse outro livro, por uma psiquiatria crítica, e esse nosso, Psiquiatrização da Vida Cotidiana, nós estamos fazendo com o Fernando Freitas. É um grupo que está se constituindo, que está crescendo, é muito importante a gente ver a quantidade de trabalhos, de pesquisas, sérios que estão sendo feitos. Eu acredito que vocês também conheçam o trabalho da Marcia Angel, que é uma autora muito importante, não só o livro dela, já clássico, A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, como somos enganados por eles, o que podemos fazer a respeito, além de vários trabalhos que ela tem, que ela demonstra, inclusive, a questão dos antidepressivos, o quanto que eles estão, em certo modo, provocando depressão e não tratando depressão. É muito interessante a gente ler essas pesquisas, porque muitas das pesquisas são informadas por centros de estudos financiados por laboratórios e não são nada imparciais, pelo contrário, omitem dados, informações, uma série de coisas. Esse trabalho da Marcia é muito importante e quero também, esse não é o meu assunto, porque o meu assunto, muitas das pessoas aqui vão falar, eu vi pelo programa, mas quero fazer o registro aqui de uma experiência que nós conhecemos através do livro do Robert Wittaker, do Bob, aqui presente, ele falou ontem, a conferência, muito provavelmente deve ter feito referência, ao Open Dialogue, o Diálogo Aberto, experiência da Finlândia, uma experiência importantíssima de desmedicalização, em que as crises psicóticas, ditas psicóticas, são tratadas sem o recurso aos medicamentos psicotrópicos, aos neurolépticos, sempre que possível, com muito pouco uso de antipsicóticos, às vezes, semanas sem o uso, e como isso está alterando, inclusive, o perfil epidemiológico da esquizofrenia na Finlândia, diminuindo e quase, digamos assim, desaparecendo, não vai desaparecer, mas aquilo que se chama esquizofrenia, o quanto que é produzido por nosso olhar, por nossa relação, por nossas práticas institucionais, e como que esses quadros são eternizados, eles são cronificados menos pela doença e mais por nós. Recentemente, isso é uma pesquisa também da OMS, demonstrando que os países com pouca tecnologia, com pouco avanço de políticas públicas, onde, portanto, há menos intervencionismo médico institucional hospitalar, os quadros chamados de esquizofrenia, de psicose, têm melhor recuperação do que a dos países envolvidos, que gastam muito dinheiro com medicamentos, com hospitais, etc. Então, é uma contradição a gente saber que países com menos recursos têm uma perspectiva, um prognóstico melhor para essas pessoas e nos faz pensar o quanto é que nós que produzimos essa situação. Então, com isso, eu registrei meus agradecimentos, saiu o Rogério Giannini também, um pesquisador importante, e é muito importante para mim estar aqui falando com vocês. Qual foi o convite que eu recebi? Foi para falar da luta antimanicomial e a despatologização da vida. Eu achei muito importante, era necessário... Aliás, está gravando, não é? Está gravando. Eu gostaria de ter isso porque, às vezes, a gente faz algumas intervenções e não grava, e é muito importante esse momento do contato, da fala, do discurso, que a gente organiza muita coisa. Eu sempre, como professor, aprendi isso. Muitas das coisas que a gente constrói é em sala, em reunião, em assembleia, em evento, que a gente está se ocupando desse pensamento. Eu achei importante, por quê? O que nós conhecemos hoje como luta antimanicomial, reforma psiquiátrica, muitas pessoas acham que se trata exclusivamente de um movimento de luta contra a violência da psiquiatria. Claro que é uma coisa muito importante, a violência dos manicômios, a violência institucional, a violência do diagnóstico, a violência da manicomialização, de várias práticas, estigma, preconceito. Isso tudo tem muito valor, tem muito ponto, mas não é só isso. Então, eu chamo a atenção, gostaria de frisar isso no meu trabalho ao longo dos anos. Eu gostaria de ler, depois que você pudesse passar o bloquinho, a editora Fiocruz fez um selo comemorativo, o Pedro passa para mim, dos 20 anos do livro Loucos pela Vida, com muita satisfação também, um livro que eu escrevi e publiquei pela primeira vez há 20 anos atrás. Ainda hoje é um livro em catálogo na editora Fiocruz. O que isso significa? É um livro que continua sendo usado, procurado, e a editora vê nele uma importância de republicá-lo. E o meu trabalho, muito, na área de saúde mental, tem sido demonstrar que a reforma psiquiátrica, e na sua versão de movimento social, chamado de luta anti-manicomial, ela tem uma fundamentação teórica. Ela não é só um processo ético de luta contra a violência, ela tem um projeto epistemológico, ela tem um projeto teórico, conceitual, além do projeto político, social, etc., que é muito importante. Então, primeiro, que a reforma psiquiátrica não nasceu enquanto processo interno da psiquiatria, não nasceu enquanto processo interno do campo da saúde mental, mas deve ser lido a partir de toda uma discussão epistemológica sobre as ciências, sobre a crise, o paradigma positivista, o paradigma racionalista, como ele começou, principalmente a partir da Segunda Grande Guerra, a ser questionado, como que esse paradigma científico de objetivação do modelo das ciências naturais, da nomeação das nosografias, começou a ser colocado em questão, como que as pessoas produzem conhecimento sobre o sofrimento humano, sobre a subjetividade, sobre o psiquismo. E esse conhecimento, o que ele tem de diferença do senso comum, do conhecimento ideológico, religioso, mágico, místico, etc.? Ele, para ser chamado ciência, ele tem que ter uma diferença. Aí nós vamos ver essa diferença, o arsenal psiquiátrico, o arsenal psicológico para lidar de sofrimentos. Começamos a ver uma fragilidade epistemológica muito grande. E essa crítica, essa reflexão, começou fora da psiquiatria. Originalmente, não é um problema? É insíntos e epistemólogos, fundamentalmente ingleses e franceses. E eu fui botando nomes aqui e a gente vai esquecendo. Então, vários autores, pesquisadores do campo da filosofia, da ciência, da epistemologia, das lutas anti-institucionais que estão aqui, alguns deles. Eu já queria lembrar, por exemplo, que eu esqueci do Thomas Kuhn, com o conceito de paradigma, a ideia da estrutura das revoluções científicas, do Fijot Capra. Tem muitos autores. Muitos autores começaram a dizer, olha, a ciência não é isso que se diz dela. A Isabela Stengers, por exemplo, que está fora aqui, trabalhou com o Ilha Prigogine, sobre a questão do poder e das ciências. É uma bioquímica também. Prigogine, vocês sabem, ganhou o prêmio Nobel de bioquímica. Vários autores começaram a demonstrar isso, que as ciências não são a produção da verdade, de certo, vou falar um pouco mais, e que tem uma crise, tem uma série de problemas. Então, vários autores, como Mohan, Thomas Kuhn, a Isabela Stengers, o Bachelard, principalmente o último Bachelard. Tem o Bachelard primeiro, do corte epistemológico, do conceito de ruptura epistemológica, de obstáculo epistemológico, tem o último Bachelard, da psicanálise do fogo, da subjetividade, do espaço da casa, do... como é que chama o livro? A poética do espaço e vários trabalhos muito bonitos. As pessoas, às vezes, não conhecem esse Bachelard, da subjetividade, e que coloca em discussão a ciência. O Canguiem, orientador de Michel Foucault, Michel Foucault, Ivan Illich, Roberto Castel, Robert Merton, Talcott Passos, Erwin Goffman, Irving Zola, Ilha Pregogini, Humberto Maturana, Francisco Varela, são muitos autores. Mas eu queria chamar a atenção para isso, que não é uma coisa assim... Às vezes, os nossos opositores da reforma psiquiátrica falam, é um bando de insatisfeitos, de jovens que denunciam, ainda acham ter essa mentalidade. Não, o processo da reforma psiquiátrica deve ser buscado a sua genealogia lá nas primeiras críticas ao método científico. E não há evolução da ciência sem crítica ao método científico, sem crítica epistemológica. É outra discussão que eu tenho com meus amigos psiquiatras, eu sou psiquiatra, que falam, mas você, psiquiatra, critica a psiquiatria? Eu falo, eu não quero ser igual, mas eu sigo o mesmo modelo de Newton. De Einstein, de outros tantos, que não fosse a crítica deles, a física estaria achando que chove porque São Pedro decide, a Terra é o centro do universo, etc. A ciência evolui porque é capaz de criticar-se e de fazer rupturas com paradigmas. E o Bachelard falou, os maiores paradigmas, os maiores obstáculos ao paradigma, a ciência, não é só o senso comum ou a ignorância, a ideologia, é a própria ciência. Porque a ciência, ela cria certas verdades que depois, para você dizer que não é. Lembre de Nicolau Copérnico e outros aí, de Odorno Bruno, o que sofreram por descodar e por romper, com certos paradigmas. Então, são muitos autores. Aqui eu quis só para... Esse aqui é onde acende a luzinha? Não, para mostrar aí alguns desses autores que eu vou trabalhar, só fazer referência. São muitos, mas de uma importância muito interessante, que para alguns autores, foi no ano de 61, outros de 60. A verdade é que nesse meio tempo de um ano, 61 e 60, surgiram quatro obras que desmontaram a verdade psiquiátrica, que foram fundamentais, são fundamentais até hoje. Eu sempre falo deles, alguns amigos também falam, rapaz, para de falar desses caras, leia autores novos. Aí é graças a Deus. Eu levei a Maelena Chaui, na Fiocruz, para a abertura do ano letivo, eu que a convidei. Ela foi e falou, não abandone os clássicos. Os clássicos abriram a nossa cabeça, mudaram a nossa postura, e não é por isso que a gente, mesmo que a gente tenha crítica, é fundamental ter crítica aos clássicos, nós mesmos, que aprendemos com ele, assim como temos os nossos pais, ídolos de uma época, e depois se tornam insuportáveis em outra, para a gente, eu não aguento mais meu pai, a idade de mim, minha mãe, mas é isso, a gente tem que superar, a gente tem que fazer a crítica, mas não abandoná-los. Então, aí em cima está o Thomas Asch, aliás, eu fiz uma banca aqui, muitos anos, sobre o trabalho do Thomas Asch, o Michel Foucault, o Lange e o Goffman. Esses quatro autores publicaram, mais ou menos, em 60, 61, existe diferença de registros, quatro obras fundamentais. Então, eu vou passar. Espera a amiga, já fotografou? Então, eu posso ir. Bem, isso, frisando, eu posso deixar a apresentação para vocês depois, se quiserem, botar no site, essa ideia de que a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, tem uma fundamentação sistemológica. Então, o pensamento crítico, um conceito fundamental na construção da reforma sanitária aqui no Brasil, que o Sérgio Aroca estudou aqui na Unicamp, que foi da Unicamp, eu fui para a Fiocruz. Hoje, a instituição que eu trabalho, Escola Nacional de Saúde Pública, leva o nome de Sérgio Aroca, com muita honra, foi um grande amigo. Eu trabalho na sala que foi do Sérgio Aroca. Aí, agora, eu tive os problemas na vida, a gente, fiquei doente, coisa e tal, a gente tem umas ideias, aí eu botei um quadro dele lá, bonito, uma frase dele falando, aí eu vou botar embaixo. Aqui nessa sala trabalhou o Sérgio Aroca. É uma honra ter herdado, é do Sérgio, dele mesmo, essa sala. Então, é a ideia do pensamento crítico, a ideia de uma teoria crítica, a ideia de uma crítica epistemológica. É nesse ponto que a reforma sanitária, com a crítica ao modelo biomédico, a forma de produzir conhecimento da medicina, se constituiu. É importante lembrar isso, o SUS, a origem de todo o movimento sanitário, não foi só uma melhor administração do modelo assistencial, hospitalar, sanitário, foi uma crítica ao modelo de conhecimento e à prática de intervenção da medicina, da biomedicina, da medicina anatomopatológica, e outros termos. Então, é uma crítica do paradigma psiquiátrico, é uma ideia também, então, de superação, Boaventura de Souza Santos fala muito disso, o novo paradigma, o paradigma emergente que está se constituindo, é aquele que tem também a ciência como uma das fontes de produção de conhecimento. Mas tem outras fontes de conhecimento, como Foucault nos demonstrou ao fazer história da loucura, as artes, a cultura, a literatura, o senso comum, as religiões, são práticas discursivas e são pensamentos que transformam o agir, transformam as práticas sociais. Então, são conhecimentos que produzem, não a verdade no sentido do positivismo, mas produzem positividades, como diz Foucault, práticas sociais, práticas culturais, práticas políticas e institucionais. Então, são outras formas de saber, não apenas o científico, isso é uma ruptura. O que a reforma psiquiátrica e a luta feminicomial vão dizer é que não se lida só com a loucura a partir do que a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise produzem, mas uma série de outras fontes e práticas, práticas discursivas, outras formas de conhecimento. Então, a questão é fundamental das tecnologias, do modelo, mas não é só isso, você tem que pensar outros aspectos que eu vou entrar aqui, espero entrar aqui na... Está andando agora. Ou seja, um aspecto, a reforma psiquiátrica é muitas vezes confundida e reduzida à reforma de serviço. Muitas pessoas militantes do próprio movimento que eu participo, entendem que é fechar manicômios e abrir CAPS, abrir serviço de atenção psíquico social, que é muito importante. Eu botei humanizar, entre aspas, fazendo uma crítica também, e eu tenho, se desculpem, eu expresso a minha posição e sempre chamo a atenção disso, não fosse nossa posição marcada firme há 30 anos atrás, que o manicômio e a psiquiatria estavam equivocadas, eram práticas violentas, eram práticas equivocadas, as pessoas falavam para mim, para com isso, mexe nisso, vai lá para o consultório fazer. A mesma coisa hoje. Não acho que a saída esteja na humanização das instituições de saúde, acho que é um termo genérico, é uma política genérica que acaba produzindo práticas de conformidade, práticas de aceitação, que a questão está na má gestão das pessoas, e a questão, para mim, é política e é epistemológica, está na forma como a ciência objetivou a natureza, objetivou a experiência humana, objetiva o corpo, e essas são as bases da nossa crítica à medicalização. Então, não é uma questão de humanizar, de melhorar as relações, ainda mais tratar, meio de maneira psicanalítica, ou esquizonalítica, etc., a questão das relações. A questão é fundamentalmente política. E na política do humanização, um dos aspectos que eu mais sinto falta é o da participação política dos usuários e da sociedade. São estratégias de solução interna que se faz, e não o de remeter novamente à questão da saúde a uma questão política. Então, é isso. Não é uma reforma administrativa, não é uma reforma... É também, mas não se reduz a isso. Então, ao que nós chamamos de reforma psiquiátrica? Fazendo referência a... Não sei se dá para ler, que a gente faz as apresentações aí, a essa discussão epistemológica, nós poderíamos dizer que antes, até então, nos anos 50, desde o nascimento do positivismo, vamos lá remeter a Bacon, a Descartes, etc., a ideia da ação era resolvida apenas, seria resolvida a partir da produção de conhecimento. A ideia de um conhecimento positivo, objetivo, que diria, olha, tantos porcento faz aquilo, tantos porcento faz isso, ou não sei o que lá. Então, a resposta é essa, é dada pela ciência. A pesquisa descobriu que o caminho, a solução é essa. Essa ruptura que acontece, esse movimento de crítica ao paradigma dominante, o paradigma positivista, é a crítica e a construção de um novo paradigma, tem duas bases fundamentais. Uma, uma crítica epistemológica, que vê o método de conhecimento, ora, eu quero saber como que você olha para as estrelas e as nomeia, como você olha para os astros e os classifica, isso é um conhecimento, mas agora eu tenho que justificar. Então, como que você olha para a subjetividade, os sentimentos, a experiência humana e o classifica? Então, nós temos, além de uma... E não é o abandono da ciência, mas é relativizar o conhecimento científico em relação a outros conhecimentos. A questão ética, a questão da ideologia, a questão da política, outras práticas, outras formas de ver o mundo e, nesse sentido, quando nós colocamos o manicômio em discussão, a luta antimanicomial, o manicômio, não é o hospital, o estabelecimento equivocado, aquela prisão disfarçada de instituição de saúde, etc. Mas foi o manicômio enquanto construção teórica, ideológica, política. O conjunto de aparatos científicos, sociais, políticos, culturais, jurídicos, etc., que derivam dessa objetivação da experiência humana como doença mental, como erro, como desrazão, como incapacidade, responsabilidade, insanidade, insensatez. Tudo isso que a psiquiatria construiu, a partir, fundamentalmente, do conceito, primeiro, de alienação mental, alienado é o que está fora de si, fora da realidade, incapaz de discernimento, incapaz de juízo, e, por esse motivo, todas as práticas sociais, culturais, legislativas, políticas, se organizaram a partir desse conceito, construindo instituições. Se o alienado é incapaz de decidir, de discernir, de julgar, de escolher, de desejar, eu tenho que criar instituições regulamentadoras, intervencionistas, corretivas, disciplinares, etc., etc., e saberes e práticas institucionais que atuam nesse princípio. As pessoas não podem casar, não podem ter filhos, não podem ir para a escola, não podem trabalhar, porque a sua suposta desrazão as impede. Então, essa é uma ideia fundamental, a ideia que o manicômio não é o estabelecimento, o hospital ali que está ali. O manicômio é o saber que autorizou o manicômio, que construiu o manicômio, é o saber que construiu as leis, as práticas, a cultura, as normas, etc., a partir desse conceito de doença mental. Então, fazendo referência àqueles autores, como eu falei, 60, 61, foi uma bomba. Primeiro, Thomas Asch, que morreu agora, em 2012, tem um site importantíssimo, para quem não conhece, o site da Comissão de Direitos Humanos, que ele chama, é um site que tem uma leitura crítica, muito importante sobre a psiquiatria, com vários vídeos muito ricos, muito informativos, em português, inclusive, legendados, em várias línguas, então, vocês podem acessar, ter vídeos sobre o DSM, como se produziu o DSM, como a psiquiatria se constituiu, enquanto eles chamam uma indústria da morte, a medicalização, as suas relações com o mercado, com as indústrias. Então, esse livro, O Mito da Doença Mental, para vocês verem, para o status quo psiquiátrico, foi uma pancada. Michel Foucault, no mesmo período, lançou uma história da loucura na Idade Clássica, uma outra referência fundamental, que mudou a nossa forma de entender a loucura, a psiquiatria, as instituições, fazendo inversões históricas importantes, que o manicômio não é fruto só da psiquiatria também, ele cria a psiquiatria, essa relação é dialética, ele produz o saber, a prática do internamento é que vai possibilitar a produção de um conhecimento. Michel Foucault é outro autor importante. O outro é o Goffman, que escreveu As Ilans, aqui no Brasil foi traduzido como manicômios, prisões e conventos. Lá na Argentina é Internados, Internados, Espanha, Argentina, cada um escolhe um título, o original é Asilos, e fundamentalmente ele fala de manicômios, prisões, conventos, hospitais gerais, caserna, instituições, várias, mas o hospital psiquiátrico é o grande objeto. E também foi uma reviravolta no saber psiquiátrico, mostrar o cotidiano dessas instituições, as práticas institucionais, os mecanismos institucionais cotidianos de desumanização, de desistorização, de produção de uma carreira moral, de mortificação, de estabelecer a ordem, até a ver de mortificação do eu, que ele chamou. E o Goffman, a partir daí, consagrou um dos conceitos mais importantes que nós temos, que é a instituição total. O Robert Castel, que eu falei antes, vou falar de novo, ao traduzir para o francês, decidiu utilizar instituição totalitária, substituindo total para totalitária, para tirar o caráter mais funcionalista da ideia de total e da relação, para mostrar o caráter mais autoritário, o caráter deliberadamente autoritário dessa instituição. Ela não é autoritária, ela não é total por defeito, por mau uso, por desvio de conduta, por desvio de rota. A gente fala, ah, o hospital psiquiátrico está ruim assim, foi mal administrado. Não. Ele está cumprindo exatamente aquilo que lhe foi dado fazer. Ele denuncia nas suas próprias práticas a sua função, que é mais de sequestro, é mais autoritária, é mais de extermínio, de violência do que terapêutico. Então, é muito interessante essa apropriação que o Castel fez de instituição totalitária para relevar. Quando a gente lê Goffman de novo, com a ideia do totalitário, a gente entende muitas outras coisas e que percebe. Aliás, é um livro, eu estou no 30º, estamos, a Leandra também participa do curso, 33º ano do curso Pesação em Saúde Mental da Fiocruz. E os alunos sempre começam, pedem assim, o que eu devo ler para começar a entender? Aí eu tenho algumas referências, eu falo de vez em quando. Um é o Alienista, do Machado de Assis. O Alienista, mas eu queria um livro técnico. Mas não precisa ler livro técnico. Leia o Alienista, do Machado de Assis, que vocês vão entender muitas das coisas. que o Machado era um observador perspicaz da sociedade, da cultura, dos hábitos, da vida cotidiana, era um cronista, e ele percebeu, ele viveu o momento lá que foi criado o Hospício Nacional de Alienados, primeiro, o Hospício de Pedro II. Acompanhou, e ele sentiu, até hoje, uma das leituras mais críticas, mais instigantes da crítica psiquiátrica, é o Alienista, do Machado de Assis. E, todo ano, os alunos me perguntam, e alguns falam, eu já li, eu falo, leia de novo. Mas eu já li, eu já li mais de 30, e cada vez que eu leio, eu descubro algo novo. Porque eu que estou mudando, e estou incorporando, e estou conseguindo ver, eu falo, meu Deus, será que o Machado falou isso mesmo, ou eu estou delirando? Aí você vê, não, está ali, está presente, a leitura está nele, mas está em nós. A leitura é uma prática de relação com o texto, com o pensamento do autor. Exato. Não, o poder, a crise, quando ele resolve a rebelião dos canjicas, contra o alienismo, aí quando eles tomam o poder, o alienista fala, vocês vão fechar a Casa Verde? Nem pensar. A Casa Verde tem a sua função no novo regime. E o Castel, quando escreveu o livro A Ordem Psiquiátrica, ele escreveu um capítulo chamado O Salvamento da Instituição Totalitária. Porque na Revolução Francesa, com igualdade, liberdade, fraternidade, se esperava que aquelas instituições manicomiais, correcionais, repressivas, fossem extintas, como a Bastilha foi derrubada. Mas não, ela permanece, ela é salva, porque ela vai ter um papel na nova civilização, na nova ordem social. Então, o alienista. O outro livro é o Goffman. Eu falo, leiam de novo, bota na cabeceira, quem trabalha em CAPS, quem trabalha em centro de convivência, tem que ler o Goffman todo dia, para você ver o quanto que a gente reproduz ali dentro dos CAPS, essa relação de autoridade, a relação de mortificação, de desistorização, uma série de coisas. O outro é o Lima Barreto. Quais são os cursos de saúde mental nesse país que usam o Lima Barreto, o Diário do Hospício, como literatura? Literatura de base, de referência. ele viveu no Hospício, um cara sensível também, aliás, um machadiano, ele era um apaixonado por Machado de Assis, incorporava o estilo, buscava, embora tenha o estilo próprio, mas o Diário de um Hospício é uma coisa impressionante. E por aí afora, são textos e o Asilos é um que não me canso de ler. O outro livro é o Eu Dividido, do Leng. Aliás, o Leng é um autor importantíssimo que foi jogado fora na reforma psiquiátrica, quase, no Brasil e no mundo afora. Ele influenciou... Desculpe, vou pilar uma água aqui. Ele influenciou enormemente vários autores, inclusive, nesse campo da filosofia, das ciências, você vai encontrar Leng e Jung, por exemplo, citado, Fijo Capra, Boa Ventura e Sousa Santos, vários autores utilizam, tem uma contribuição importantíssima e alguma das críticas ao modelo psiquiátrico de conhecimento mais profundas. É o caso de A Voz da Experiência, um dos livros, o Eu Dividido, A Voz da Experiência. Então, em 1960 e 1961 foram os quatro livros que deram uma pancada no narcisismo, psiquiátrico, na ideia da ciência, do papel da psiquiatria, começaram a mostrar outras verdades, outras formas de entendimento. Aí eu queria ler uma frase do Leng que eu coloquei nesse livro que eu lancei agora na Espanha, que eu acho interessante, Do Eu Dividido, em 1960 a 1961. Há cientistas que adoram repetir que não são filósofos, é cientista. Então, não é filósofo, não é teólogo, não é ontólogo, não é metafísico, não é filósofo moral ou mesmo simples psicólogos. A crítica é a psicologia e que os certos ciências, não, isso aí é pesquisa, é psicologia, então não é ciência. se isso for um testemunho de suas modéstias, é conveniente e apropriado. Mas, comumente, trata-se de um descarte superficial de tudo o que eles não conseguem ver pelos seus próprios métodos de ver. É irônico que esses cientistas sejam incapazes de ver o método que veem, desculpe, esse eu está errado aí, o método com que veem, aqui era um quê, com que veem com o seu método de ver. É uma frase para vocês botarem depois de novo e relerem. Exato. E como que eu tenho um método que eu considero, esse método me permite ver a verdade, mas eu pergunto, mas qual é o método? Ele não sabe dizer, ele não tem. Agora, os DSMs têm dito, nós não temos método. O método é um consenso entre uma assembleia de psiquiatras da Associação Psiquiata Norte-Americana que decidem se é patológico ou não é patológico. O homossexualismo, sexualidade é patológico, aí na época votaram. Aí o movimento de homossexuais lá no Village fizeram aquele clássico movimento contra, aí eles votaram de novo e retiraram a sexualidade. Depois, os vítimas da Segunda Guerra, da Guerra do Vietnã, fizeram um movimento que queriam ser patologizados, porque como considerado que eles eram pós-traumáticos de guerra, eles terem o direito a seguro, a benefício, a pensão, aí os caras votaram e patologizaram. Então, o método hoje não é mais, mas ele fala isso antes de isso acontecer, de qualquer maneira. Onde, qual a ciência? E como que o cientista analisa o método que ele tem para ver e para lidar com a realidade? Então, essa frase do Lengue. Isso aqui é para registrar o outro autor importante, só vou publicar o primeiro livro dele importante quatro, cinco, seis anos depois desses quatro clássicos, que é um livro pouco conhecido aqui no Brasil, mas foi o primeiro livro do Franco Basale que chama O que é a psiquiatria? Eu acho muito legal esse título. Eu publiquei o prefácio numa coleção que eu fiz do Franco Basale pela editora Garamon, Basale, escritos e selecionados. O que é a psiquiatria? Essa é a pergunta. Qual é o meu método? O que me distancia do saber comum, popular, religioso? O que é a ciência que eu faço? Em italiano, eu gosto de dizer porque é que coisa é a psiquiatria? Que coisa é a psiquiatria? Aí ele vai fazer uma análise epistemológica e vai demonstrar e depois ele vai escrever A Instituição Negada com seus colaboradores, publicado em 1968, dois anos depois, então, do que é a psiquiatria, que é essa crítica a esse saber. Ele vai debulhar o método epistemológico da psiquiatria, o método científico e vai dizer que é um método moral. É um conhecimento moral, é meramente valor. O julgamento de valor. E boa parte daquilo que nós chamamos de cronificação, de doença, que estão lá nos hospitais, fomos nós que produzimos. Somado ao Goffman, somado ao Foucault, somado ao Lengue, somado ao Thomas Ares, nós vamos ver. E a nossa prática na reforma psiquiátrica demonstrou que quando nós conseguimos desospitalizar as pessoas, nós conseguimos desinstitucionalizá-las, retirando-as da ideia de que são só patologia, elas casam, constroem casas, constroem, trabalham, tocam, representam o teatro, fazem mil coisas. Aquilo que a história, o prontuário de muitas delas dizia que não podia, porque a doença retirou dela as habilidades e estava demenciando-a, demente, sem mente, produzindo uma perda da mente, das capacidades, um alinhamento, um embotamento afetivo, talhará. Aí você fala em casa. Vamos construir uma casa na cidade. Eu me lembro muito da Terezinha, aqui de Ribeirão Preto, conhecida moradora do Hospital Santa Tereza, que ficava lá, andando e falando ditados populares. Tem até o Livinho sobre ela. Falava, ô Terezinha, como é que está? De gangão, galinha e chubico. A senhora respondia com ditados populares. E a pessoa é uma cronificada com estereótipos, que se ofende, que se ofende, e tal. Quando ela viu falar, vamos fazer uma casa para sair do hospital, ela, opa, eu quero. e mudou de personalidade. Acabou, saiu, eu conheci a Terezinha, tive a honra de, na terceira Conferência Nacional de Sônia de Mental, tocar um piano de cauda com ela. Eu arranho um piano. Em geral, se arranha é violão, mas eu arranho o piano. E nós dois sentamos, trocamos a quatro mãos. Terezinha era uma exímia pianista, não tinha um dedo, e ficou 30 anos no hospital alternado sem saber que ela tocava piano. Aí a pessoa tocou piano, mesmo sem um dedo. e tocou, tocou muito bem, começou a trabalhar na cidade, etc. Agora, você pega o prontuário dela, você diz, não, essa mulher tinha que estar esclerosada, demenciada, degenerada no manicômio. Então, o Franco foi muito importante, foi importante porque veio ao Brasil, nós convivemos com ele, e ele nos mobilizou muito. Aliás, foi uma coisa, eu, semana passada, em Belo Horizonte, eu fui lançar um outro livro, eu estou escrevendo um outro livro, não foi o da Espanha, não, ele está aí, inclusive, eu trouxe alguns exemplares, a Teoria e Crítica em Saúde Mental. E aí me chamaram para fazer uma homenagem ao Gregório Baramblitch, lá na hora, me estimularam, grande psicanalista, esquizonalista, analista institucional, argentino, que veio para o Brasil. Na verdade, era também uma armação para mim. Eu fui, falei do Baramblitch, depois quando eu ia sentar, agora você fica, e fizeram uma homenagem a mim, aos 20 anos do Louco para a Vida, a importância e tal. A gente vai ficando velho, vai virando motivo de homenagem. Isso é uma estratégia para já começar a despedir da gente e tal. E o Gregório, uma das coisas que eu falei foi, ele criou em 78 um evento no Rio de Janeiro que foi fundamental. Até então, a psicanálise era objeto de formação médica no Rio de Janeiro, e eles romperam com isso, abriram a formação para outros profissionais de saúde, da filosofia, etc. E ele fez um evento lá no Rio que, de uma vez só, eu era um estudante de residência, eu conheci pessoalmente Goffman, Castel, Lurro, Guattari, Tomazais, o que mais? É uma coisa de louco, eu andava assim, esbarrava com Goffman, e o Basalha foi, de fato, é um cara, o Basalha, como o Arthur Bispo do Rosário fala, ele tinha uma aura, ele andava com uma aura, sabe? Ele tinha um carisma, eu me lembro demais, dele sempre assim, um cara afetivo, conversava com a gente, aquela coisa italiana, abraçava, mas não era pegajoso, não, tem que ser pegajoso, tem cara que é chato, agarra, mas é chato. Ele tinha uma coisa gentil, carinhosa, generosa, e ele foi a Barbacena, e essa foto, entre outras, eu tenho o negativo, é uma brincadeira, alguém sabe o que é negativo? Sabe, né? Então tá, é o pessoal mais antigo que levanta a mão. Negativo é um negócio que existia antigamente, que a foto, ela saía numa película, às vezes você mandava revelar. Um dia eu conto isso para vocês, os meninos já não aqui sabem, nós mostramos um LP um dia desse para uma filha de um amigo, ela falou, ah, um CD antigo, então é isso, é da época do CD, do LP, e o fax, anterior ao fax, eu e a Estela aqui lembrando, eu ensinando a Estela como é que a gente passava fax, e ela dizia, mas como sai do lado de lá? Eu falei, isso eu não sei, eu sei que ele entra aqui e sai lá, até hoje eu não sei, aliás, eu não sei como os telefones funcionam, eu imagino milhares de, linhas com vozes andando, assim pelo espaço, aquela coisa, hein? Vendo vozes, exatamente, vendo vozes, e o, então eu tenho esse negativo do Basalha, e outros negativos, que nós vamos mostrar a vocês aqui, outras coisas, então, foi, então essa ideia, eu odeio esse barulhinho, mas não sei como tiro ele, sabe? Um dia alguém puder me ajudar aí, então essa ideia, começamos a pensar a reforma psiquiátrica, não só como aquela reforma administrativa necessária, de serviço e tal, mas com uma dimensão, primeiro, epistemológica, que é fundamental, por isso é importante, bem-vindo aí o livro do Bob, o livro da Cecília e da Aparecida, que estão lançados sobre medicalização, Rogério, Gisela, e outros livros, esse que a gente está fazendo, esse trabalho que a gente está fazendo, a gente tem que colocar em discussão, o modelo psiquiátrico de doenças, de transtorno, etc. Perguntem às pessoas, estudem vocês, procurem, pesquisem, o que é transtorno mental? Vocês vão ter uma grande dificuldade de definir, se isso não tem um alto caráter moral, muito mais moral, de percepção, de entendimento, do que algo, aí você fala, não, cientificamente, procure, procure a definição, inclusive eu sempre provoco, algumas pessoas que me provocam, a falar, por que você fala o Pinel, falava o alienado mental, depois o Maier-Gross, o Cobinóis, o doente mental, por que agora ninguém fala o transtornado mental? A gente fala o portador, a gente não, eu odeio esse negócio de portador, parece que o cara está carregando a doença mental ali, acho horrível, nós não temos um termo para nomear, a gente fala em sofrimento mental, sofrimento psíquico, as pessoas com inumeráveis, o Arthur falava, os inumeráveis estados do ser, mas nós não temos, agora, ninguém fala o transtornado, por que? Porque parece falar o transtornado, como o alienado, o doente, revela o caráter moral, transtornado, quem está transtornado? Quem perdeu a consciência, a razão, o controle, o autocontrole? Então, o portador, é o termo oficial, o portador e o transtorno mental, e por esse motivo, o modelo da atenção psicossocial, ainda está muito atrelado à psiquiatria e à psiquiatrização, por isso medicaliza muito, medicaliza no sentido de torna patológico aquilo que é da vida cotidiana, e medicamentaliza, eu faço essa discussão só para, no meio diferente, só para chamar a atenção, medicalizar é um processo mais amplo, de apropriação pela medicina e saberes biomédicos, em geral, daquilo que é da vida cotidiana, do campo econômico, do campo social, cultural, etc., e que é natural do humano. E medicamentalização ou farmacologização é a consequente prescrição de medicamentos, mas a medicalização e a farmacologização não são únicas, você pode medicalizar hoje, a nutrição é uma profissão altamente, é um saber medicalizante, é educação física, e outros, vários aspectos da vida, as pessoas fazem aquilo porque tem um suposto fundamento científico. Então é necessário ter essa dimensão. A outra é a técnica assistencial, que é a reorganização, então, do modelo assistencial equivocadamente construído em cima de um conceito de alienação, de doença, periculosidade, etc. A dimensão jurídico-política, toda a parte da participação social, da participação política, da cidadania, dos direitos, está na lei, está nas portarias, nas normas, impregnando as práticas sociais com preconceitos e com limitações aos sujeitos. E a dimensão sociocultural, aquilo que está no imaginário, nas representações sociais, nas representações mentais, na produção de sentidos, como a Mary Jane diz, cada um fala, vários pesquisadores, representações sociais, mentalidade, representação, percepção, etc. Como que, no campo das nossas vidas cotidianas, nós construímos uma imagem daquilo que se chama doença mental, que isso precisa ser mudado. Então, é nesse sentido que nós passamos, eu tenho particularmente escrito, muito insistido nisso, falado da ideia de que a reforma psiquiátrica não é a mera reforma de serviço, administrativa, dará do modelo assistencial, que muitas vezes nós caímos nisso, a própria ideia da RAPS agora cai muito nisso, e ver que os dois últimos pontos da RAPS, que fala de economia solidária, trabalho, residência e cultura, não tem financiamento. São coisas que, como no hospital psiquiátrico, olha, a arte-terapia, terapia ocupacional, ah, pode fazer, porque se bem não fizer, mal não faz. O que trata mesmo é o meu remédio. Tem um autor do estudo de psiquiatria da FJ, que escreveu, o verdadeiro antimanicomial é o aloperidol, é o risperdal, desculpe. Acredito que é isso. Não fosse o antipsicótico, para muitos desses autores, não teria reforma psiquiátrica. Uns falam, olha, só começamos a ter reforma psiquiátrica, porque os neuroleptos, na década de 50, medicalizaram, diminuíram a crise, etc. É uma farsa falar isso. O Basalha já dizia, Connolly, Tuck, o próprio Pinel, e ele próprio, e várias outras experiências, Marcel Jones, François Tosquelles, em outras partes do mundo, fizeram mudanças fundamentais na instituição psiquiátrica, e produziram muitas melhorias, muitos tratamentos, no sentido genérico, curas, sem o uso de psicotrópicos, sem o que agora a educação farmacêutica autodefine como antipsicóticos. É um caráter importante, a mudança, porque você tem o antigripal, o antibiótico, você tem o antipsicótico, parece que é antipsicótico mesmo, porque eles falam que é, e você acaba incorporando. Mas, é uma estratégia de marketing da... Então, qual é esse outro objetivo? É a construção de um outro lugar social. Ou o Castel, que foi o primeiro a escrever isso, fala um status social, um outro status social, uma mudança do lugar, da representação, do significado que tem esse lugar, esse sujeito, essa experiência, na vida social, na cultura. Então, nós mudamos o modelo assistencial, mudamos os saberes, mudamos as práticas jurídicas e políticas, mudamos o lugar, das representações, de como a sociedade pensa esses sujeitos, reivindica, por exemplo, internações, exclusão, etc., etc. Então, essa é uma mudança fundamental, fundamental e eu acho que é desmedicalizante, despatologizante também, na medida que você pensa que a questão não é melhorar o tratamento médico. O tratamento é um termo ambíguo. Você fala de tratamento, você pode falar o tratamento que o artista dá ao seu trabalho, mas, quando nós falamos, o tratamento, estou falando de algo que tem fundamentação científica, ou, pelo menos, supostamente. Então, é mudar essa relação para outras questões do âmbito social, político, cultural e ideológico, e não apenas de encontrar novas soluções médicas. Nesse sentido, eu vou tentar não me estender muito, mas eu vou marcar, quando o Franco Basaglia, que, para nós, é um autor de muita importância, começou o seu trabalho, Igorícia, em 1961, isso está escrito não só nos seus livros, não organizados assim, mas você pode localizar esses pontos, mas quem fez essa organização foi um importante psiquiatra italiano que levou o Franco Basaglia para a Gorizia, que apresentou o Franco Basaglia à Gorizia, que o levou e que ajudou nesse desvio de rota. Basaglia era um professor da Universidade de Padova, um psiquiatra importante ali, da fenomenologia, fazia já um trabalho, e que o levou para esse trabalho numa instituição, foi o Antônio Slavitt, psiquiatra importante, foi coordenador de saúde mental de Gênero durante muitos anos, militante, político, foi vereador, foi deputado, e uma pessoa muito importante. E ele fez essa organização. Como que o Basaglia administrou os princípios do seu trabalho? Um colocando em discussão o pertencimento à origem de classe dos internos. A partir daí, ele começou a mostrar, olha, esse hospital, curiosamente, 90 e tantos por cento, a grande maioria, são pessoas pobres, são migrantes, pessoas, inclusive, Gorizia é uma cidade dividida, Estela ali conhece bem, dividida ao meio, é Gorizia, no lado italiano, e Nova Górica, no lado que era da Iugoslávia, agora é a Eslovênia. Dividida ao meio. Uma linha de trem, quando teve lá o Tratado de Paris depois da Segunda Guerra, dividiram a Europa Ocidental do Leste, e Gorizia, então, muitos eram migrantes que fugiam lá da, o que se chamava, pejorativamente, cortina de ferro, etc. Pessoas pobres, abandonadas, desabrigadas, sem teto, fragilizadas. Então, ele dizia, essa não é uma instituição de tratamento de doenças mentais. Ela tem outra função, principalmente a pobreza, a miséria, etc., que ele mostrava ali. Outra ideia é que nós fazemos isso em nome da ciência, que é neutra. Produz verdade e é neutra. Ela não atua por interesses, ela atua em busca da verdade. Isso é uma farsa. É outro trabalho que ele demonstrou. Ela, na verdade, ela é parcial, sim. Ela tem um conhecimento frágil, que ela argumenta como científico, e que deve ser desconstruído. Deve ser desmontado. E outro aspecto, a questão dos técnicos. É aí que ele vai tocar. Nós, no fundo, no fundo, somos o quê? Não profissionais de saúde, nós somos profissionais do cárcere, da repressão, da manutenção. Então, ele usava, tanto o Gramsci, que usa a ideia de funcionários, desculpe, intelectuais orgânicos, nós somos intelectuais orgânicos, desse sistema, desse status quo, ou o conceito de Sartre, que ele utilizava, funcionários do consenso. Nós estamos aqui para impor uma repressão, um consenso, as pessoas aceitarem, etc. Então, muito importante na produção de hegemonia, a função do técnico. Aí, eu começo a entrar aqui com as fotos que eu falei, e vou deixar para vocês aqui, em 2008, nós descobrimos uma revista, O Cruzeiro, que falava sobre Barbacena. Essa revista, nós resolvemos procurar o jornalista que fez a matéria, se ele era vivo. Afinal de contas, eram 40, tantos anos depois. descobrimos o jornalista, ele foi na minha mão, eu estou aqui na Niterói. Niterói é do outro lado da ponte, é da Bahia. Vocês estão onde? Na Fiocruz. Então, eu vou para aí. Eu vou levar os negativos. Além dos negativos, ele levou um álbum que botava negativo. Para quem é da época, era um álbum grande, com uma pasta, folhas de plástico, mas com umas tirinhas fininhas, se enfiava o negativo ali. Leandro, coisas até que emocionam a gente, até pouco tempo atrás, isso tudo existia, agora não tem mais nada, não tem mais negativo. A gente nem olha as fotos mais, que bate, eu descobri isso, a gente bate a foto, mas não olha mais. A maior parte das pessoas parte assim, batendo, mas depois não olho mais, só olho na hora. Mas, bem, essas fotos que a Daniela Arbex utilizou depois, foi a partir desse livro nosso, que ela fez aquele trabalho Holocausto Brasileiro, esse jornalista que foi lá, que é a Luiz França, que chamou de Campo de Concentração, Holocausto Brasileiro, Extermínio, o título dela vem daí, e essas são as fotos dele, que ele tirou, que eu vou ilustrando. Mas queria lembrar, desses conceitos, eu já estou falando da dimensão epistemológica, o modelo do alienismo, é o modelo das ciências naturais. Ainda há poucos dias atrás, eu peguei o livro do Mayer Gross, dois volumes, o tratado do grande autor inglês, Mayer Gross, Tratado de Doenças Mentais, e estava lá, a psiquiatria é uma ciência centrada nas ciências naturais. Ou seja, nós lidamos com a subjetividade, assim como lidamos com pedras, com plantas, com matéria. E esse foi o modelo, e no fundo ainda é o modelo, mesmo que seja implícito e não explícito, da psiquiatria. O modelo das ciências naturais, o cientismo de Locke e Kondiak, alienação mental como objeto natural. A ideia é que você possa classificar o transtorno, alienação, depois degeneração, depois doença, agora transtorno, como sendo objetos naturais, que eu tenho uma materialidade. Essa foi uma das críticas que o Basália recebia, que ele dizia, o cara, mas o esquizofrênico, a esquizofrenia se divide, um professor lá batendo com ele, ele falou, mas como que você divide a esquizofrenia se você não vê a esquizofrenia e se você não tem uma delimitação? Será que é um modelo? Ele falou, mas o quê? Você nega a esquizofrenia? Nega a doença mental? Eu não nego. Mas você nunca viu um esquizofrênico? Esquizofrênico eu já vi. Eu nunca vi a esquizofrenia. Por quê? A esquizofrenia não existe fora de pessoas. Então, ela não é um objeto natural. Ela é uma experiência, algo que se desenvolve na experiência humana. Então, você não pode lidar com ela. Aí eu pego um tratado como esse, mais agora. As doenças alimentares dividem-se em psicose, neurose, as psicose se dividem em... Como se fossem. E aí você tem uma possibilidade de classificação. É um modelo de conhecimento. Criticado por Basalha, criticado por Foucault, criticado por Castel, criticado por Lengue, que talvez tenha sido pioneiro a fazer essa crítica. Desse modelo. Bem, já antecipei um pouco esses pontos. É mais para demarcar como apresentação, que a gente fala, às vezes, são fotos lá de Barbacena. Vocês veem que impressionante as fotos um adulto, uma criança, enfermarias mistas e adultos, crianças, meninas, meninos, e nus. As fotos serramente chocantes do campo de concentração. E agora a gente tem o livro original com todas as fotos, que foi de 2008, antes desse holocausto brasileiro, que é de 2012, quatro anos antes, com essas fotos. E é muito bonita a apresentação. Está todo em PDF, que eu vou deixar aqui para vocês. E essa crítica desses conceitos, ainda muito presente nas práticas atuais, que nós temos que enfrentar, desmontar na prática, na teoria. A ideia do isolamento, como o Pinel propôs, isolamento terapêutico, se não usado com essa forma, ainda hoje é o que justifica muita internação. A ideia de que é o isolamento na casa de repouso, isolamento na clínica, isolamento como uma estratégia de reorganização moral da conduta, a imposição de um regime, o tratamento compulsório, das compulsórias que falam para drogas, é em boa parte isso. Uma parte é a ideia da desintoxicação, que mesmo que mais forcem, mesmo alguns autores, defensores disso, dizem que a desintoxicação não trata a dependência, ela trata os efeitos nocivos daquele momento, do excesso do uso, do abuso de drogas, mas o tratamento mesmo está na imposição de uma regra moral. As comunidades terapêuticas levam isso ao extremo, religiosa principalmente. Ao extremo, é a ideia de colocação moral, do respeito a Deus, respeito à autoridade, respeito à norma, o mesmo modelo que Foucault demonstrou na história da loucura, no Vigial e Punir, e outros, de uma instituição disciplinar. Você submete o sujeito a um regime moral, impondo o horário de acordar, o horário de dormir, o horário de ir no banheiro, o tempo para fazer cocô, o tempo para fazer xixi, pedir licença para isso, pedir licença para aquilo, usar um uniforme, o mesmo corte de cabelo, se despojar dos objetos pessoais, de tudo aquilo que pode, para você ser zerado, em alguns casos, até o nome é mudado. Na colônia de Julio Moreira, eu me lembro, o cara chegava e falava, olha, você hoje, seu nome é Paulo Duarte, Paulo Amarante, então você vai chamar hoje Zé do Trapo, qualquer apelido que o identificava ali. A partir daí, ele virava isso. Em muitos casos, sumiam os pontuários, sumiam os nomes, como é nas prisões, os apelidos, os nomes, os apelidos entram em determinadas comunidades para a forma de descaracterizar, despersonalizar, destruir o Goffman, chama de mortificação do eu, desestorização, etc., etc. Então, essa ideia, hoje ainda, que fundamenta as instituições morais. O isolamento é uma estratégia de conhecimento e é uma estratégia de tratamento. A ideia, falando como o próprio Pinel dizia, a instituição psiquiátrica, a casa de alienados, tem muito a ver com uma instituição pedagógica. O que ele estava falando? Da escola normal, da escola normal que ficou dentro do senhor. O que é a escola normal? A invenção da sociedade moderna. É a escola normalizadora. É a escola que regrava. A mesma ideia, o princípio das prisões, das instituições militares, etc., de conventos, tudo mais. Você regrar as instituições religiosas também. A madre, Teresa de Calcutá, tinha outro nome. O Papa Francisco tem outro nome. o Voitija, eles viram, eles entram numa instituição, eles perdem a sua identidade anterior para se tornar um novo sujeito naquela instituição ou um novo objeto, no sentido crítico. Então, são fotos, olha só, da instituição. Então, eu queria, eu vou, temos, ler um pouco para chamar, isso aí é o Basália, o Crimes da Paz, um livro fantástico que ele vai denunciar, olha, a gente brigou muito por causa dos crimes de guerra, as instituições de guerra, os campos de concentração. Agora, em tempos de paz, se faz muito crime em nome da ciência, em nome da razão, em nome do Estado, em nome da ordem, são os crimes da paz. As pessoas que estão lá marginalizadas em instituições, em orfanatos, em asilos, em conventos, em penitenciárias, não porque são criminosas, mas porque são pobres, porque são incapazes de ter uma vida decente por causa que não tem emprego, porque não se dão oportunidade, porque não tem educação, porque não tiveram cultura, não tiveram possibilidade. Então, são crimes da paz. Então, ele faz uma crítica à ciência, a esse caráter, esse livro é fantástico, tem capítulo do Foucault, capítulo do Castelo, do Lengue, do Sartre, vários outros autores trabalharam, e é um livro fantástico em que ele demonstra esse caráter da ciência psiquiátrica, como ela tem uma função muito mais política, ideológica, do que terapêutica, do que propriamente epistemológica. Então, é uma denúncia e uma ruptura, ao mesmo tempo, epistemológica e demonstra a relação da psiquiatria com a violência institucional. Em Instituição Negada, eu só vou ler esse texto, o questionamento do sistema institucional transcende a esfera psiquiátrica e atinge as estruturas sociais que o sustentam, levando-nos a uma crítica da neutralidade científica, que atua como sustentáculo dos valores dominantes para depois tornar-se crítica e ação política. Com outra foto aí das enfermarias de Barbacena, ainda em uma proposta de psiquiatria institucional, a psiquiatria, de fato, está limitada à definição das síndromes nas quais o doente, extraído de sua realidade e retirado do contexto social em que vive, vem etiquetado, constrangido, está escrito errado, desculpe, a aderir a uma doença abstrata, simbólica, enquanto tal, ideológica. Estou só fizendo a importância, até uma sugestão, leiam mais o Vasalha, quem quiser entender, o quanto ele aprofundou a crítica epistemológica, não era só uma ah, isso é desumano, não, ele mostra esse lado da violência institucional, mas ele mostra o quanto isso tem base numa fundamentação científica, criticável em que ele faz todo esse trabalho. Estou indo para trás, não é? em um problema de psiquiatria institucional, a objetivação do homem síndromes operada pela psiquiatria positivista tem tido consequências extremamente irreversíveis no doente, que originalmente objetivado e restrito aos limites da doença, foi confirmado como categoria fora do humano, desumano, inumano, desrazão, por uma ciência que devia distanciar-se e excluir aquilo que não estava em grau de compreender. Interessante o Basaglia, ele fala aí na psiquiatria positivista, eu prefiro quando tem determinadas, o Basaglia era um psiquiatra que dizia que não queria ser nem antipsiquiatra, nem contra a psiquiatria, ele queria fazer uma outra psiquiatria, uma outra prática com outro compromisso ético, político, político, ideológico, científico, ou ter relação com a ciência. Não gostava de ser chamado de antipsiquiatra ou de contra-psiquiatria, por esse motivo, como eu falei dos físicos, eu não sou contra a física, eu sou contra essa física, esse paradigma da física, eu quero criticar e fazer, acredito que seja possível fazer um outro conhecimento. E, a partir daí, eu queria chamar a atenção porque, quando me falam a psiquiatria biológica, eu lembro, falo, olha, os biólogos vão brigar com você, quando você chama isso que determinados autores chamam que nós fazemos psiquiatria biológica, os biólogos vão brigar, porque é uma visão reducionista da biologia, é como se a biologia se limitasse a fatos orgânicos. A biologia, eu falei lá na frente dos autores que propiciaram essa ruptura na ciência, está na hora? Opa! É, está quase, essa ruptura, por exemplo, autores como Humberto Maturana e Francisco Varela, que dizem, não, a biologia é uma das ciências mais colaboradoras desse debate que se chama da complexidade, da transdisciplinaridade, da transcendência de um objeto simples, etc. Então, a biologia não é aquela alteração química pura e simples, a biologia representa a autopoésia, a criação, a vida, é muito complexa. Então, quando querem dizer que isso é a psiquiatria, ela é verdade, porque ela é biológica, eles levantam a mão e dizem, não, isso não é biologia, a sua visão de biologia é restrita, que biologia é matéria e é mecânica, e não é. Então, nesse sentido, toda essa discussão, Basaglia fez uma proposta ético-política e científica, muito importante, ele dizia, olha, a psiquiatria colocou o homem entre parênteses, parênteses é uma expressão, um conceito utilizado na fenomenologia, não é a mesma coisa que aspas, em suspeição, mas em suspensão, o parênteses é uma forma, cuidado com a begalinha, se não cair, uma distinção entre aquilo que é produzido sob um determinado objeto de conhecimento. Então, o colocar entre parênteses é retirar aquele conhecimento para que ele não funcione como obstáculo epistemológico. eu quando coloco entre parênteses o conceito de raça, de gênero, eu tenho um outro contato empírico, um outro contato com aquela pessoa, aquela coisa, aquele algo que eu chamava até então assim e isso propicia novas formas de relação e de conhecimento. Basaglia diz, a psiquiatria colocou o homem entre parênteses e se ocupou de doenças, por isso fez tratados sobre as psicólogas, sobre as neuroses, sobre os transtornos, isso, aquilo, escreveu como se fossem coisas materiais, imutáveis, permanentes, muda um pouquinho com o gênero, com a idade, com a casa social, mas é pano de fundo, a esquizofrenia, a esquizofrenia, é uma estrutura, é algo permanente, é algo biológico, ele disse, a grande mudança que eu quero fazer e que fez, aliás, agora em novembro, em dezembro, vai ter o lançamento da escola internacional Franca e Franco Basalha lá em Trieste, a Franca foi uma autora muito importante com Basalha, ela é a esposa do Basalha, é Franca e Franco, é uma dupla dinâmica, eu brincava assim, e quando eu escrevi o livro, o revisor, onde ele via Franco, ele botava Franco, o senhor errou, não, tem Franco e tem Franco, é igual o casar Roberto e Roberta, não pode? Isso é um Basalha porque ela casou com ele e recebeu o nome, ficou Franca e Franco Basalha, é uma pessoa muito importante, uma questão de gênero aí, se fala muito mais do Franco e a gente agora resolveu botar o Instituto Franca e Franco Basalha, e os artigos, quase todos, dele, importantes, quase não, mas grande parte são com ela, com a autoria com ela. Então é isso, a ideia de colocar a doença entre parênteses para se ocupar das pessoas, dos sujeitos, e aí ver que são pessoas que têm desejos, que têm projetos de vida, que têm aspirações e que implica em morar, em trabalhar, em amar, em passear, em cantar, etc, etc. Aqui em cima, eu esqueci de falar, quando a psiquiatria colocou, entre parênteses, a doença mental, o Basalha faz essa constatação e essa observação, ele fala, o que se produziu a partir daí no âmbito daquilo que eu falei do imaginário, das reputações sociais, é o duplo da doença mental. É um conceito que ele vai retirar do teatro e seu duplo de Antonin Artaud, a ideia do duplo. O duplo é um conjunto de incrustações morais, éticas, prejuízos, preconceitos, quando você fala, fulano é esquizofrênico, aí vem à mente daquele que ouve, aí então é irresponsável, é perigoso, é incapaz, é isso, é aquilo, é aquilo, tudo que ele faz a partir daí é atribuído e não é ele, fulano de tal, mas é doença. Aí isso é comum no esquizofrênico, isso é típico do neurótico, isso é próprio do psicótico, isso é característico do bipolar, a vida da pessoa é redescrita a partir daquele conceito. Ele vai chamar de o duplo da doença mental, isso que impregna as práticas sociais, o estigma, a discriminação e que é preciso mudar. Então, é necessário colocar a doença entre parênteses, dizendo que eu sei que há um sofrimento, que há algo, é diferenciar, agora, chamar de doença mental, de transtorno mental, de psicosecistofenia, não muda em quase nada. Na prática, hoje, não muda em quase nada. Nos anos anteriores, e todos tinham o mesmo destino, hospício, tomavam quase o mesmo remédio, hoje tomam um remédio diferente porque uns podem pagar mais por remédios mais caros e outros não podem tomar o remédio que o sujo dá, muitas vezes caro também. Mas, na prática, as relações não mudam e ele vai mudar exatamente por isso. Então, eu vou tentar aqui falando, então, se a doença está entre parênteses, nós também devemos colocar entre parênteses a minha relação com isso que eu chamo de a doença ou a experiência, que é o que? é a clínica. Então, eu tenho desenvolvido, argumentado sobre isso, uma crítica a essa ideia de que a clínica, a má clínica não é apenas a psiquiátrica equivocada da psiquiatria positivista, da psiquiatria que se autodenomina biológica. A clínica, como todos, se queremos ser rigorosos e coerentes com o nosso discurso, deve ser colocada em parênteses. Entre parênteses, não é jogar fora, dizer que não há clínica, como é dizer que não há sofrimento. A clínica, entre parênteses, significa que eu tenho uma relação de estranhamento, de desnaturalização com aquilo que eu faço permanentemente, de colocar em discussão. O Basaglia falava de viver dialeticamente as contradições do real. Eu sei que o que eu estou fazendo é meio um conhecimento daquilo que está acontecendo, mas também é uma intervenção. Então, o Foucault demonstra isso claramente quando ele fala de Foucault, de Charcot, desculpe, das histéricas que ele pesquisava. Na medida em que ele pesquisava a histeria, ele induzia a histeria. Ao fazer perguntas sobre os sintomas, ele sugeria os sintomas. É como se a histérica respondesse, não tenho isso não, mas posso ter, se o senhor quiser. Se isso for me enquadrar no seu diagnóstico, se isso me retirar do lugar de mulher chata, etc., e colocar no lugar de doente, onde eu receberei as consolações e a compreensão da família, dos vizinhos, do marido, do namorado, do companheiro, etc., porque não sou mais só uma mulher chata, chata, isso, aquilo, mas doente, é a minha doença. Então, a doença é fundada. E exemplos disso são o belíssimo trabalho, eu botei acesso online, gratuito, em PDF, na página do SEBS, uma biblioteca que eu fiz chamada Davi Capistrano, homenagem ao Davi, tem o livro do Giovanni Berlinguer, chamado A Doença, vale a pena lerem, é um livro que está na mais do que a centésima edição lá na Itália, eu consegui, do Berlinguer, antes que ele morresse, autorização para colocar online disponível, digitalizado, na página do SEBS, entre outros livros dele. E outro livro que eu quis chamar a atenção aqui é do Leônidas Regenberg, que ele fala uma frase de um médico assim dizendo, não há pessoas sadias, o que tem é doentes mal examinados. Uma crítica a essa ideia da medicina, do de perto ninguém é normal, que é a medicalização. Então, eu falei da clínica entre parênteses também no sentido de a gente ter uma relação crítica, mesmo a clínica psicanalítica, lacaniana, psicológica, qualquer outra forma. É a nossa relação. O que está em discussão não é uma clínica melhor do que a outra. Está em discussão é o ato de produzir ciência, de produzir conhecimento, que sempre vai ser intermediado por conflitos, por interesses, por relação do sujeito que produz a ciência, por sua teoria, por sua forma de olhar, por sua classe. Os antropólogos, eu vim lendo no avião ontem, já faltam dois minutos, ixi, mãe, eu vim lendo no avião o Roberto da Mata, um texto clássico dele chamado Como Ter Antropológico ao Blues. É um texto fantástico. Ele fala dessa relação afetiva com a antropologia, além dos métodos científicos, ele fala o que o antropólogo fala para o outro antropólogo sobre os nativos observados que ele não escreve. O que ele sente que ele não escreve. Aí foram ver que o Malinovus que escrevia coisas horríveis sobre os nativos que ele escrevia. Então, aí fiz essa provocação aí que colocar entre parênteses significa exercer a dúvida, a hesitação, como diz Foucault. então, numa provocação científica, porém, também cultural, eu fiz com Descartes, penso logo existo, essa ideia da positividade, do positivismo, cogito ergo sum, penso logo existo, com Foucault poderia rever penso logo exito. Então, Foucault disse, se nós hesitássemos mais, nós não faríamos tantas atrocidades em nome da ciência. esse é o quarto do último quadro. Pedro aqui está me olhando assim, eu aqui, eu tentei, como eu não consigo tirar o barulhinho daquela tecla, tchá, 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 aquela coisa, eu queria fazer, na verdade, um esquema, estaria rabiscado, queria se falar, olha, hoje, então, a luta anti-maricônia, a reforma psiquiátrica, a ideia de retirar o sujeito da ideia da patologia, é um doente, mesmo lá na música, na terapia, ocupacional, mesmo lá no teatro, mesmo lá na comunidade, como chama, na economia solidária, é lidar com ele em outro lugar social, é pensar a questão dos direitos humanos, não só como luta contra a violência, mas como direitos humanos, como práticas de inclusão, reconhecer a cidadania das pessoas com transtorno mental, como reconhecer as pessoas, populações indígenas, 24 e 25 agora, semana que vem, vai ser transmitido ao vivo, estou fazendo o primeiro seminário do novo departamento que nós constituímos, tive a honra de ser um dos fundadores na Fiocruz, chama de Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural, é um seminário sobre saúde de povos indígenas, os dois dias, todos os conferencistas são indígenas formados em universidades, indígenas, a ideia que a gente dê aos indígenas que tiveram uma formação acadêmica e tal, a possibilidade de falar deles com formas culturais, etc., que até então nós que falávamos deles, chamávamos antropólogos, etc., é o indígena antropólogo, cientista político, etc. Então, essa ideia, direitos humanos como práticas inclusivas, que têm relações, aí o que eu quis fazer era relacionar, então vocês imaginem aqui, aqui, uma seta para cá, para cá, para cá, para lá, aí de lá para cá, tudo interligado, mas não consegui fazer, um dia eu vou fazer a mão e vou escanear, é o jeito, tem gente que faz esse negócio bonitinho, ainda estou na época do PowerPoint antigo, mas isso, a ideia de cultura e diversidade, então fazendo uma analogia, quando eu reconheço a comunidade indígena, não só, eu quero lutar contra a violência, aliás, o atual extermínio, infelizmente, nesse nosso governo de populações indígenas, estão sendo exterminadas os guaranis e outros, o Yanomamis, etc. Então, não é só lutar contra essa violência, é também reconhecer a música deles, a comida, o espaço, a terra, o trabalho, a relação que eles têm como questão de direitos humanos, poder exercer a sua cultura, a sua religião, a sua forma de lidar com a vida, é uma forma de reconhecimento de direitos humanos, porque as pessoas não se sintam constrangidas por serem indígenas, por serem da comunidade LGBT, por serem ciganos, por serem loucos, com transtorno mental, por serem negros, por serem de qualquer, ou lá agora na Europa, muçulmanos, etc. Então, isso é uma questão de direitos humanos. Mesma forma, lidar com isso, com a ideia de cultura, diversidade cultural, com a ideia de trabalho, economia, outras formas de produzir, relações de trabalho, relações generosas, humanas, solidárias, de reconhecimento, de respeito ao outro, respeito à terra, respeito ao trabalho, respeito ao que se faz, ao que se produz, ao que se consome. Tem outras, eu me lembro que o Marcos Terena, ele dizia, olha, aliás, reforçado uma vez pela Denise Dias Barros, quando ela fez o trabalho do Dogon, a gente vem falar com os africanos sobre como podemos ajudá-los. Eles sabem muito mais como nos ajudar do que nós a eles. A forma que eles mantêm a relação com a natureza, com a vida, é um ensinamento profundo. Território político, educação, participação, autonomia, percebam que eu não estou usando nem empowerment, que eu tenho uma dura crítica, eu acho que é também a ideia de reduzir a participação política, uma participação, uma ideia de empoderamento. Empoderamento significa de desempoderamento de outros. O empoderamento implica direcionar a capacidade de poder a alguns. E a ideia de solidariedade, de generosidade, de participação, de emancipação, é mais geral. E nem recovery. Outro é um conceito também, não só por uma certa crítica ao que Basalha chamava de ideologia de recâmbio, essa ideia de se pegar conceitos de outro país, a ideia como dispositivos culturais, eu peço que posso pegar princípios, seja de Freud, de Foucault, de Lacan, de não sei o quê, mas não essa ideia de transportar o próprio conceito, porque ele tem significados na América, no Canadá, na Inglaterra, na Europa, que não necessariamente tem aqui no Brasil. A participação social-política dos usuários, do movimento, da luta humanicomial no Brasil, transcende ao conceito de recovery que os americanos utilizam, que os canadenses utilizam. Não é só uma questão de recuperação, é de construção de cidadania. Sugiro, para quem quiser ler, um texto fantástico do Joel Birma, chamado Cidadania Três Loucada. Nós não queremos, não é nem encaixar as pessoas na cidadania burguesa, discriminatória, cruel, da sociedade moderna, queremos construir outras práticas de cidadania. Eu acho que nós fazemos isso no campo da luta antimanicomial e da reforma. Eu queria, com essa ideia que eu falei de espatorização, militarização, não sei se ficou claro, eu começo com uma ideia de, aí vou falando, vou criando outras coisas no meio do caminho. Então, não sei se eu passei essa ideia. Eu queria colocar uma música que a maior parte já conhece, do Hamilton Assunção, do grupo Harmonia Alouquece, que chama Sufoco da Vida. a letra está aqui, mas eu vou encerrar com a música. Não sei como é que faz aí. Estou vivendo no mundo do hospital Tomando remédios de psiquiatria mental Estou vivendo no mundo do hospital Tomando remédios de psiquiatria mental Aldol, diazepam, roipinol, prometazina Meu médico não sabe como me tornar um cara normal Me amarram Me aplicam Me sufocam num quarto trancado Socorro Sou um cara normal Asfixiado Minha mãe Meu irmão Minha tia Minha tia Me encheram de drogas E levam Me promazina Ai, ai, ai Que sufoco da vida Sufoco louco Tô cansado De tanta Levo Me promazina Ai, ai, ai Que sufoco da vida Sufoco louco Tô cansado De tanta Levo Me promazina Estou vivendo No mundo do hospital Tomando remédios De psiquiatria mental Estou vivendo No mundo do hospital Tomando remédios De psiquiatria mental Aldol Diazepam Roipinol Prometazina Meu médico Não sabe Como me tornar Um cara normal Me amarram Me aplicam Me sufocam Num quarto trancado Socorro Sou um cara normal Asfixiado Minha mãe Meu irmão Minha tia Minha tia Me encheram De drogas De levam Me promazina Ai, ai, ai Que sufoco Da vida Sufoco louco Tô cansado De tanta Levo Me promazina Ai, ai, ai Que sufoco Da vida Sufoco louco Tô cansado De tanta Levo Me promazina Oh, yeah Oh, yeah Muito obrigado a vocês, bom dia.